Primeiro, nós temos que ter muito clama de que a fome é inaceitável. Nós não podemos aceitar seres humanos passando fome. Muito menos o Brasil, um país que pode produzir alimentos o ano inteiro. E nós mostramos nos nossos governos, nós mostramos que é possível retirar o Brasil do mapa da fome. Eu penso que nós temos que estabelecer no Brasil uma política, primeiro, de produzir alimentos para o consumo interno. É claro que o Brasil deve e pode exportar alimentos, é importante para a economia nacional, para o desenvolvimento do nosso país. Mas um país soberano, como nós queremos que seja, a nossa grande e querida pátria brasileira, é um país que cuida, em primeiro lugar, do seu povo. Que garante a todas as pessoas, sem discriminar ninguém, todas as famílias, comunidades, o acesso aos bens básicos, fundamentais, que possibilitam uma vida digna. Legenda Adriana Zanotto